Música Amanhã dia 12 de outubro é dia das crianças e não vai passar em branco para a garotada aqui do bairro Altos de Votorantim Isso porque vai ter distribuição de doces, brinquedos e até um evento super legal com o apoio da Secretaria de Cultura do município Nós estamos aqui no Espaço Verde que foi idealizado pela Lígia que está aqui do meu lado Ela reuniu os moradores, aqui tinha muito mato, lixo, entulho e agora é um espaço super legal E amanhã aqui ao lado, no estacionamento do ginásio de esportes, vai ter um evento que vocês também estão idealizando Lígia, conta pra gente por gentileza como que vai funcionar Então, o evento será no dia 12, amanhã, das 10 horas até meio dia Terá uma apresentação teatral com ônibus, com os artistas, é tempo de brincar Vai ser muito lindo, muito organizado, as crianças sentadas, né? E a gente vai distribuir algodão doce, brinquedos, doces também E a gente conta aí com a presença das crianças, né? Então, eu tenho o trabalho, o Varal Solidário, que iniciou no Natal de 2020, que foi muito especial Fizemos também o da Páscoa e agora esse trabalho vai ser até uma experiência nova Que faremos o evento no local, aqui ao lado do Espaço Verde E eu também estou muito ansiosa, estou muito feliz e tenho muita gratidão por todos os patrocinadores Os moradores, os amigos que colaboraram, porque sozinha não consigo fazer nada Então, a união é muito importante nesse momento e nós vamos deixar as crianças muito felizes Ok, eu espero que dê muito certo, boa sorte para você Garotada daqui vai ficar feliz, com certeza Celso Prado para a TV Votorantim e para o Jornal da Band O Jornal da Band